Fala, galera! Tá chegando a hora da estreia da quarta temporada de Cobra Kai na Netflix. Mas antes de falar tudo o que já sabemos sobre a série, curte o vídeo, assina o canal. Tá acontecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo! Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada! A quarta temporada de Cobra Kai vai estrear em dezembro de 2021, como foi já confirmado pela Netflix no último trailer de Vulgado. Praticamente todos do elenco principal já estão confirmados nessa quarta temporada de Cobra Kai. Algumas dúvidas ainda persistem, mas a gente acredita que todos os personagens que tiverem importância na terceira temporada estarão sim presentes na quarta temporada da série também. A grande novidade será a volta de Terry Silver ao universo de Karate Kid agora no Cobra Kai. Ele vai reprisar seu papel no terceiro filme do Karate Kid. Como sabemos, o personagem era o ex-companheiro de Guerra de Chris, e ele até mandou Chris para o Tai Chi após a derrota embaraçosa para Miyagi e Daniel Larusso. Pelas dicas que caíram nas últimas cenas da terceira temporada, nos quais vimos Chris pedindo reforços, Terry Silver pode se tornar o vilão da série. Um profissional em artes marciais, sua presença pode representar alguns obstáculos significativos para o grupo recém-formado de Johnny e Daniel. E de acordo com Joe Hurts, um dos escritores e produtores executivos de Cobra Kai, haverá muitos detalhes sobre a história de Silver que terão um papel predominante nessa temporada. Vimos já isso acontecer nessa temporada, quando entendemos mais sobre o possível passado de Chris no Vietnã e como sua experiência moldou sua identidade implacável. A temporada passada foi repleta de momentos memoráveis, especialmente em direção ao final, que deixou muitos detalhes mapeados sobre o que está por vir. Por exemplo, a união das academias de Johnny Lawrence e Daniel Larusso, o que vai acontecer tentando derrubar o Cobra Kai de Chris no torneio ao Vale de Karatê. Uma vez que Johnny e Daniel sempre lidaram com um relacionamento amigável, é possível prever que será difícil para eles trabalharem juntos e chegarem a um plano com o qual concordem. Em uma entrevista com Lider, Zapka compartilhou sua opinião sobre como seu personagem abordará o desafio de ser co-mentor. Ele disse que sua história vai fazer com que trabalhem arduamente para resolver as coisas e tornar essa parceria um sucesso. Também houve muitos momentos de mudança de coração na temporada anterior, que provavelmente vai apimentar as coisas no que diz respeito ao jovem elenco. Hank está agora do lado bom novamente, enquanto Robbie abraça a equipe adversária liderada por Chris. Isso provavelmente afetará sua dinâmica com outros personagens da série, que eles consideravam aliados anteriormente. Na terceira temporada houve muita rivalidade entre Samantha e Tori, que provavelmente continuará na quarta temporada. Howard falou com Deadline sobre a nova disputa entre nossos amados personagens, e como a próxima temporada será muito especial para eles. Além do que já foi mencionado sobre o enredo de Terry Silver, também podemos ver muitos momentos entre ele e Chris nessa temporada, enquanto eles lidam com seu passado turbulento, que foi previamente explorado na terceira temporada. E galera, o título do primeiro episódio da quarta temporada é simplesmente assim, vamos começar. E agora eu quero saber qual é a expectativa de vocês para essa estreia da quarta temporada de Cobra Kai. E já falando assim, é óbvio que a crítica completa, assim que estrear Cobra Kai na Netflix, vai ser aqui no canal da TEC. Então galera, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. TEC 04, viva o sonho aqui. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma